A graça do Senhor me contagia A graça do Senhor me faz mais forte A graça do Senhor é meu guia A graça do Senhor que me conduz Sem essa graça eu não sou nada Sou pobre e pecador sem essa graça Mas com teu cajado tu me guias Me faz um vencedor em tuas promessas Derrama a tua graça em mim Derrama a tua graça em mim A graça do Senhor me contagia A graça do Senhor me faz mais forte A graça do Senhor é meu guia A graça do Senhor que me conduz Sem essa graça eu não sou nada Sou pobre e pecador sem essa graça Mas com teu cajado tu me guias Me faz um vencedor em tuas promessas Derrama a tua graça em mim Derrama a Tua graça em mim Eu quero a graça de cantar Eu quero a graça de Te adorar Eu quero ter mais sede de Tua graça Não quero olhar pro mundo e ter vontades, não Só quero ter a graça de louvar Só quero ter a graça de Te adorar Vem com a Tua graça Derrama a Tua graça Derrama a Tua graça em mim Derrama a Tua graça Derrama a Tua graça em mim Eu quero ter a graça de Te adorar Eu quero ter mais sede de Tua graça